Cobrança, já cobrou, cobrou rápido, Diogo Matheus vai pintar cruzamento, vem bola na área, viagem de cabeça! Gol do Criciúma! Aí é o lamento do goleiro Edson, na bola trabalhada, toque rápido, cobrança de falta rápida da equipe do Criciúma. Pela ponta direita, você vê por outro ângulo, como a bola vem cruzada, Diogo Matheus faz o cruzamento de cabeça para o fundo do gol. O Edson ficou parado sem chances de defesa. Aos 10 minutos do primeiro tempo, tem a marcação do Diego Giareta, tocou com o Erivelton, parece marcando o Douglas Moreira. Areis faz o cruzamento na área, Matheus! Aí a movimentação do Matheus entre dois zagueiros, entre eles o Rafael Silva, você vê só, mais uma vez o cruzamento do Areis. Subiu o Matheus, estava próximo a ele o Rafael, e a bola foi cabeceada para fora. Jardel, aí o Lucão, pelo lado esquerdo, vem o Lucão, vai o Criciúma para cima, pela esquerda, fez a finta, pedalou o Lucão, ainda ele, prendeu com a canhota, bateu, cruzado! Cruzado, ela vai para fora! Esse é o Lucão, tem 10 gols nessa série B. Como já falamos, o Lucão que começou a temporada jogando pelo América, jogando em Natal, pela série D do Campeonato Brasileiro, acabou sumindo e apareceu depois no Criciúma. E é um jogador que vai para cima, ele disputa, é valente o Lucão, né, Marcelo? É destemido, é destemido, confiante. Cinco, seis jogadores do ABC dentro da área do Criciúma. Vem Jardel, cobrança, o desvio no meio. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. A gente viu a tentativa do toque, aí o Daniel Nazaré na cobrança, perna esquerda, a bola vem na área, Matheus subiu, passou, cegou o Berguinho, bateu para o gol, defendeu o Edson! Sensacional o goleiro do Criciúma, como a bola veio, caiu nos pés do Berguinho, perna esquerda, e a bola bateu, voltou, bateu na trave e defa, outra vez, Diego, tentou, Dalberto, ela volta, Matheus, foi para o chão, é pênalti! Olha lá, bem claro, ele vai, empurra o jogador da BC, nem olha para a bola praticamente. Pênalti claro, o árbitro acertou. O Matheus ia fazer o domínio, o Rafael chegou fazendo a carga por trás. Sendo rebaixado para a Série C, e agora tenta diminuir com o Dalberto. Vem o Dalberto para a cobrança, perna direita, defendeu, ela volta, Dalberto, a batida para o gol! Gol! Do ABC, Felipe Guedes! Aproveitando o rebote na hora da cobrança do pênalti! No primeiro momento, o Edson salvou, ela voltou, depois caiu nos pés do Felipe Guedes, que mandou para o fundo do gol, e a repetição do lance. Como ele bateu, ela volta no Dalberto, o Felipe Guedes chega de primeira para mandar para o fundo do gol. E agora, Cris, uma a um, ABC, um, ABC, um! Cris, uma a um, Marcelo! Olha, com o ABC é sofrido, viu? O pênalti bateu, o Dalberto foi muito mal, ele bateu, telegrafou. O Dalberto gira, vai para cima o Dalberto, tentou o toque, a Livelton na ponta direita, a jogada é boa, o ABC, vem o cruzamento na área, bateu para o gol! Gol! Do ABC! Dalberto! Se na cobrança do pênalti ele não conseguiu converter, o Felipe, 19 minutos, tem a vantagem no placar pela primeira vez no jogo, Marcelo. E ele não deixa de ar. Vem o Dalberto, jogada bonita, passou por baixo, vem o Dalberto, ainda ele insiste. Defesa, o ABC vem para cima com o Areis. Matheus, bateu direto, a bola passa à direita no gol do Edson. Mais uma vez, como ele fez ali um chute, e a bola passou muito próxima a eles, por outro ângulo, para você curtir. Então, pelo menos, guia um clima de festa nesse final de temporada. Elivelton, faz o levantamento, a bola vem, invadiu a área, Daniel bateu, Berguinho, ia chegando, apareceu bem o Edson. Ela volta ainda, Berguinho, tocou o Daniel, chegou prensado pelo Rafael Silva. O ABC chegou no bem pelo lado esquerdo, olha o lançamento, como veio, caiu para o Berguinho, ele bateu para o gol. Estava em cima do lance o Edson, e o Daniel chegou com um elemento de surpresa. As jogadas ofensivas, está sempre se movimentando do meio para frente, jogador importante para o ABC. E vem a equipe alvinegra, chegada, Dalberto pode até bater para o gol! Gol! Gol do ABC! Dalberto! Chega ao seu oitavo gol na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que entrou no segundo tempo para mudar o jogo em favor do ABC, desperdiçou um pênalti na sequência, marcou dois gols. Olha o Dalberto mais uma vez, como ele recebe o passe, o passe do Jackson e bateu para o gol, a bola ainda tocou na trave e foi para o fundo. Aí o passe do Jackson mais uma vez, como o Dalberto de primeira, manda para o gol e sai vibrando. Agora o ABC 3, Criciúma 1. Tentou o toque, tocou errado, vem o ABC tentando a descida, Matheus bateu para o gol, defendeu o Edson! Teve a chance de marcar o quarto gol, o ABC com o Matheus. O lance era legal, o Matheus invadiu cara a cara com o goleiro. Olha só mais uma vez como ele bateu. E sim.